Fala aí galera, beleza? Tamo aqui hoje pra fazer um vídeo mais descontraído pra gente trocar uma ideia sobre o novo filme de Demon Slayer. A gente sabe que ele lançou faz um bom tempo, na verdade foi no ano passado, cara. Então faz muito tempo que a gente quer ver esse filme e por mais que já tenha lançado ele legendado, recentemente, melhor, no dia 13, lançou ele dublado e muita gente não sabe por onde assistir. Muita gente acha que é pela Crunchyroll, pela Netflix, pela Funimation e às vezes a gente não tem condição pra assistir um filme nessas plataformas. A gente sabe que é uma plataforma paga, do mesmo jeito que a Netflix é. Então, hoje eu tô trazendo aqui um bônus, um vídeo, uma coisa só pra ajudar muita gente que quer assistir o filme e não consegue. Eu já assisti o filme legendado e dublado, até porque é o meu anime favorito. A gente pode ver, mano, tem vários vídeos de Kimetsu aqui, não preciso nem falar que é o meu anime favorito. E a gente vê que muitos dos dubladores do novo filme, desse filme de agora, que é o Mogan Train, tiveram os mesmos dubladores originais, certo? Tanto na primeira temporada do filme e agora são os mesmos dubladores. E teve uma galera que chegou, que dublou alguns novos personagens, como por exemplo é o Akasa, né? Eu esqueci o nome exatamente do cara que dubla, mas é o cara do canal Dubladeando. Cara, a voz insana, ficou maravilhoso o Akasa. Eu gostei muito, cara, porque o Akasa é o meu anime favorito, o meu personagem favorito de todos ali, mano. O Akasa, pra mim, é o Deus, mano. Entendeu? Pra mim, ele podia virar o protagonista da história, tá ligado? E, mano, eu gostei muito da dublagem dele, combinou perfeitamente. Foi tudo certinho. E pra quem viu o filme legendado e viu o dublado, né? Pelo menos o legendado umas duas, três vezes, e assistiu o dublado umas duas, vai saber que teve uma diferença de alteração. E isso é totalmente comum, cara. Porque no filme legendado, o Akasa fica repetindo o nome do Rengoku, que é o Kyoji Rengoku, umas três, quatro vezes no meio da batalha. E no dublado isso não acontece. Porque, muitas das vezes, quem entende de dublagem, quem entende de mixagem de áudio, vai saber do que eu tô falando. Quando você vai dublar alguma coisa, nem, tipo, não necessariamente algumas coisas que a galera japonesa fala, que se você for dublar, vai dar certo. Então eles precisam fazer alguma alteração no roteiro, uma alteração nas falas dos personagens. E uma coisa interessante, que pra quem não sabe, como a gente tá no meio da pandemics, a gente tem noção de que muitos dos dubladores, diferente da primeira temporada, não tiveram oportunidade de ir no estúdio, de ir no Rio, se não me engano é o estúdio que o dublo fica no Rio de Janeiro. Muita da galera que não conseguiu ir pro Rio alterar a dublagem, teve que fazer de casa. E muitas das coisas interessantes a gente vê que, às vezes, é muito mais complicado gravar em casa do que no estúdio. Porque no estúdio tem tudo pronto, tem um local certo, separado, que tira o ruído e tudo. E muitas das galeras que estavam dublando o filme, tiveram que gravar de casa. Entendeu? Usando o próprio equipamento, teve que mandar pros caras, pros caras editar e colocar no filme e lançar. E é bem legal isso, certo? Agora falando da onde que ele vai lançar, eu creio muito que como a primeira temporada tá tanto na Netflix, como em vários outros serviços de streaming de animes, como a Control, Funimation e a Netflix também, a gente sabe que é a primeira temporada que tá na Netflix, certo? Se não me engano foi a Netflix que trouxe pra gente, e depois a Control adquiriu Funimation também. E quem trouxe o filme foi a Funimation, que é um streaming muito famoso de anime em si. Até, na minha opinião, mais famoso que a Control, só que não tem um mesmo público, certo? Então, assim, é bem provável que a Netflix vai trazer o filme pra gente, na Netflix, vai ser muito melhor, vai ser mais acessível. Porque se você for comparar a galera que tem a Netflix ou a galera que tem assinatura na Control ou na Funimation, cara, é muito maior. Muita da gente do BR tem assinatura na Netflix do que em serviço de streaming. Eu não tenho assinatura na Control nem na Funimation, mas eu tenho a da Netflix, entendeu? Então é muito provável que não só a Netflix vai trazer também, entendeu? Eu acredito que, sei lá, a Amazon Prime pode trazer. Não sei se a Amazon Prime e a Disney Plus estão focadas exatamente nas suas produções originais, mas outros serviços de streaming podem vir trazer também. Então, cara, muita da gente que não tem condição, às vezes, de ter uma Netflix ou assinar uma Crunchyroll, uma Funimation, tem que procurar assistir de uma forma meio que, nos nossos termos, que a gente é BR, a gente tem que dar nossos pulos. Então, eu vou estar deixando o link, mano, de um site que eu assisti o filme dublado, entendeu? Tem dublado e legendado, vai estar na descrição e fixado nos comentários, beleza? Se você quiser assistir ele por lá, vai estar tudo bonitinho, dublado. Pra você que não entende e ficar com dúvida, assim que você entrar e clicar no botão grande lá, pra você assistir, vai abrir uma nova aba e é só você esperar que vai estar lá e pronto pra você assistir, beleza? O filme é muito bom, o filme é maravilhoso, entendeu? A qualidade tá excepcional, a dublagem tá maravilhosa, eles dublaram direitinho, certinho, bonito, entendeu? Me agradou muito, cara, eu não tenho nada com o que reclamar, entendeu? A dublagem tá maravilhosa e eu tô muito ansioso pra nova temporada que vai vir. Eu acredito muito que quem vai trazer a nova temporada vai ser a Netflix e não a Funimation, mas a gente, né, não tem muita certeza disso. Independente de qual serviço de streaming vai trazer primeiro, a gente pode ir nos sites convencionais que a gente assiste, como por exemplo o Animes Online, que é um ótimo site de anime, que eu assisto meus animes por lá, provavelmente vai lançar primeiro. Então, assim, não tem nem muita necessidade hoje em dia você ter um serviço de streaming assinado. Mas, tem muita da gente que tem uma vantagem de assinar o serviço de streaming, como a Connect Row. Por exemplo, quem assina a Connect Row tem diversos benefícios, tem como assistir diretamente quando lançam no Japão e tudo, tem vários benefícios, não tô desmerecendo e nem falando pra você não assinar. Se você puder, assine, entendeu? Eu não assino porque eu não quero, porque eu não acho que não tem necessidade, entendeu? Mas, cara, eu recomendo muito você assinar, porque é muito bom, ajuda a indústria de animes aqui no Brasil, porque a Connect Row trouxe três animes que a gente não sabia. Eu trouxe The God of High School, Tower of God e mais um que eu esqueci o nome, mas ele trouxe esses animes pra gente. Isso é muito bom, porque é um anime coreano, não é um anime japonês que a gente tá acostumado. Então, o serviço de streaming é bom, cara, entendeu? Eu ainda não vi um pouco da Funimation, mas eu tenho certeza que eles fazem um ótimo trabalho. Eu não sei quem bancou o estúdio, a dublagem em si, Funimation ou a própria Netflix. Mas, eu gostei muito da dublagem, recomendo muito você assistir se você não assistiu. Lembrando, a sequência correta pra você assistir é a primeira temporada, depois o filme e depois a segunda temporada, beleza? Não teve cena pós-crédito, pra quem acha que teve, não teve, entendeu? Então, assim, eu acho muito bom você assistir pra você tirar suas próprias conclusões. Assiste, vem nesse vídeo e comenta o que você achou, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não teve nenhuma alteração, nenhum roteiro, nem nada, mas pra gente trocar uma ideia, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir esse vídeo e tchau!